Esta semana chega ao fim com um sabor agridoce. Por um lado a saudade de voltar a casa, mas por outro o desejo de não deixar a paz lá a casa e regressar o mais depressa possível. Partimos com saudade e com a esperança de um dia voltar e levamos connosco as duas negras para nos fazerem lembrar. Pessoal, este grupo é o maior! Para a história!